Sabe, você é perfeita Espelho, espelho meu, diz pra ela Que ela é linda assim, da maneira dela E não precisa ser uma modelo de passarela Ela é linda assim, do jeito dela E não precisa exagerar em tanta maquiagem Naturalmente você já bela, você sabe Não deixe a televisão te enganar A sua beleza está podendo picar fora Por mais que eu me esforce Eu não consigo enxergar Tudo que você me diz Não faz sentido, pois quando eu olho pra você A beleza está no seu olhar Fermança como você é Não deixe ninguém te mudar Não tem de fazer qualquer coisa Só para poder agradar Não se preocupe em ser perfeita Você é perfeita como está Só permaneça como você é Não deixe ninguém te mudar Seja você Seja você Seja você Seja você Seja você Não precisa exagerar em tanta maquiagem Naturalmente você já bela, você sabe Não deixe a televisão te enganar Não deixe a televisão te enganar A sua beleza está podendo ir por fora Por mais que eu me esforce Eu não consigo enxergar Tudo que você me diz Não faz sentido, pois quando eu olho pra você A beleza está no seu olhar A beleza está no seu olhar Permaneça como você é Não deixe ninguém te mudar Não tem de fazer qualquer coisa Só para poder agradar Não se preocupe em ser perfeita Você é perfeita como está Só permaneça como você é Não deixe ninguém te mudar Seja você Seja você Seja você Permaneça como você é Não deixe ninguém te mudar Não tem de fazer qualquer coisa Só para poder agradar Não se preocupe em ser perfeita Você é perfeita como está Só permaneça como você é Não deixe ninguém te mudar Seja você Seja você Seja você Seja você Seja você Seja você Se você Se você Se você faz tudo bem Se eu faço Acabou Como pode dizer Que o errado sou eu Você sempre quer ganhar E começa até chorar Suas lágrimas são armas Pra me domar Era o começo Sua confiança me atraiu O passo do dia Eu ficava sem ver seus pés E cada erro meu você aumentou O seu amor me levou à beira de um abismo Bem de qualquer jeito Eu ainda te amo Por isso ainda estou com você Todo dia, toda noite Me sinto assim Todo mundo Você deveria saber Por que me trata mal Nós podemos voltar a nos amar Se você faz é sempre o certo Se você faz Eu nunca posso contestar Você se tornou Alguém diferente Não parece que um dia Eu amei Mas se eu faço Mas se eu faço Você me diz que Acabou é passar Eu não consigo me aproximar de você Mas é mais possível Eu sinto assim tão longe O problema é seu Se você quer terminar Eu não me importo Faça o que você quiser Eu simplesmente não me importo Eu só quero dormir Todo dia, toda noite Me sinto assim Você deveria saber Por que me trata mal Nós podemos voltar a nos amar Se você faz é sempre o certo Se você faz eu nunca posso contestar Você se tornou Alguém diferente Você se tornou alguém diferente Não parece que um dia eu amei Mas se eu faço Mas se eu faço Você me diz que acabou é passar Eu não consigo me aproximar de você Mas é mais possível Eu sinto assim tão longe É 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 Obrigado.